O tempo parece que passou por mim E eu me encontrei sozinho Me perguntando o porquê Então você entrou em minha vida E deu seu amor por mim Você é aquele que me mostrou o caminho Em meu coração você ficará Eu acredito em você Cada vez mais Para todo o sempre Será eu e você juntos Eu quero seu amor para sempre Preciso do seu amor Você é o único que preenche o meu coração Eu te amo mais e mais A cada dia Eu acredito em você Cada vez mais Para todo o sempre Será Eu e você Eu cantarei para você Eu cantarei para você Sobre tudo o que faz E para todo o sempre Será assim Eu e você E tudo o que abriu E tudo o que abriu E tudo o que abriu Eu e você 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 O que é isso?